E aí pessoal tudo bem agora vou mostrar pra vocês aqui o processo da chocadeira do tambor de água da caixinha aqui da resistência tá enchendo aí tem essa chocadeira aqui da Brody faz dois anos já que eu tenho os canos dela onde os ovos em cima que é anti-chama esses canos já veio próprio na chocadeira pega eles encaixam por dentro aqui esquecemos para a fuzinha que vai aí dentro deixa eu achar eu tava esquecendo de prender bem a água até aí sim aqui outro se você tiver uma chocadeira antes de ligar ela você tem que deixar a água para cobrir toda a resistência e daí ela não faria o risco de queimada eu ainda posso mexer na água que eu tô quase desligado eu vou colocar ovo de peru na chocadeira não, de ganso, ovo de ganso que é de 28 dias e 34 então aqui eu já posso fechar porque a água é culpa e eu vou colocar aqui e aí 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 Os ferrinhos aqui de comprimento que tem aqui é automático De virar os ovos Conforme ele aciona, então ele já vai virrando tudo E os dois ovos Vamos pegar o ovo É o ovo Na hora de vocês colocarem, vocês tem que cuidar Sempre colocar um de ponta para o outro assim Eles vão virando E como ele é ponte agudo Ele vai sempre Rodando para o lado ponte agudo O ovo Então, nos casos, esses daqui vão Pouco a pouco se encontrando A mesma coisa a esses Aí esse daqui como que não tem outro Também não vai ter espaço, né Daí ele vai ir na terra lá ali Tá Olha, já tinha coberto Embaixo, ó A resistência A parte principal Eu vou ligar Deixa eu ficar ali Aqui é só ligar na tomada Ela já começa a funcionar a ventoinha por dentro A ventoinha está funcionando Só que ela está desligada Só que ela está desligada Ó, a marca dela Brand Essa daqui é para 60 ovos Só que nós só coloca 56 no máximo ela cabe Que sempre é ovo graúdo Tá, ela ainda não está funcionando Que o pontinho vermelho não está piscando Enquanto isso eu vou pegar mostrar A programação está programada para manter em 37.6 grau Se não é chocadeira falar que é para Deixar com 38 Não deixa Muito quente Os pintinhos Ou até mesmo os gãs Sangoriças Nasce com o imaturo No caso do frango Que é para ser 21 dias Pode nascer com 20, 19, 18 dias Pronto, agora já está ligado Luizinha piscando É aqui no canto, né Do meio aqui Aí pouco em pouco Ela vai aumentando a temperatura Até chegar Ela vai passar um pouquinho Uns 37.6 Daí depois ela vai baixar devagarzinho Olha 29.6 Ela vai indo devagarzinho assim 2, 4, 5 29.4 2, 3 Porque eu abri Ela abaixa um pouquinho Mas ela já sobe Aí hoje é dia 29.5 Olha no calendário agora Hoje é dia 16 de outubro Então se for Ver É lá para o dia 15 de novembro Para descascar Lá para o dia 14 Já vai começar Não É 28 de 12 13 de novembro Ele começa a descascar Beleza É isso Deixa sua curtida E seu like Beleza É isso É isso É isso É isso O que é isso?